Eu sou de Jesus Não sou desse mundo, esse mundo seduz Eu sou de Jesus Só quem é de Jesus Não fica no dia do que esse mundo Não ando nas trevas, eu ando na luz Na luz de Jesus, na luz de Jesus Não ando nas trevas, eu ando na luz Na luz de Jesus, na luz de Jesus Eu pego a minha peça e me tomo a minha cruz Eu sigo a Jesus Eu sigo a Jesus Eu pego a minha peça e me tomo a minha cruz Eu sigo a Jesus Eu sigo a Jesus Eita, irmão Repreendeu o mar vermelho e esse se secou Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor Repreendeu o mar vermelho e esse se secou Só Deus é o Senhor Só Deus é o Senhor O verbo se fez carne entre nós habitou Jesus é o Senhor O verbo se fez carne entre nós habitou Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor Jesus está vivo e não numa cruz Glória a Jesus Jesus E Ele está vivo e não mais numa cruz Glória a Jesus Glória a Jesus Jesus está vivo e não numa cruz Ei! Eu sigo a Jesus